Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou Gilson Azevedo e hoje estou trazendo para vocês um tutorial onde vocês aprenderão a criar esse efeito que vocês estão vendo na tela e vocês irão perceber que para aplicar esse efeito é a coisa mais simples que existe aqui dentro do Photoshop não precisa utilizar diversos recursos para chegar a esse resultado e desde já, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo para dar uma força no canal então vamos dar início ao nosso tutorial então pessoal, o nosso efeito nós vamos aplicar aqui em duas imagens, que será essa e essa bem aqui e a gente vai começar da seguinte forma uma vez que você já abriu a sua imagem dentro do Photoshop você vai apertar Ctrl J, lembrando que duplicar layer, ou seja, fazer uma cópia da imagem não é obrigatório apenas para que você possa ver como estava a imagem anteriormente ou até mesmo para preservar a imagem que está por baixo então o que eu vou fazer? na cópia, eu vou clicar com o botão direito em cima eu vou converter em Smart Object para transformar em um objeto inteligente para que deste modo eu consiga fazer qualquer alteração se caso ao aplicar o efeito, eu perceber que não ficou legal então o que eu vou fazer agora? nós temos um plugin dentro do Photoshop que eu acredito que a maioria dos usuários já conhece que se chama Camera Raw através deste plugin nós podemos fazer diversas alterações de ajustes de cores e assim sucessivamente para trazer qualidade em nossas imagens fazendo com que deste modo a gente crie uma ambientação melhor dentro do nosso cenário então como que a gente vai abrir esse plugin? você vai direcionar o ponteiro do mouse até as opções de filtros e aqui nós vamos ter o Camera Raw que também pode estar sendo abrido com o comando Shift Ctrl A ao clicar para abrir o Camera Raw vai abrir essa tela e aqui eu quero fazer uma observação dependendo da configuração do seu computador pode ser que esse plugin ao abrir demore ou então que o seu sistema fique lento devido a esse plugin ser um pouquinho pesado para rodar então o que nós vamos fazer aqui? provavelmente o seu vai vir com essa aba aqui de básico ativada você vai minimizar ela e você vai vir na opção de Color Mix na opção de Color Mix por padrão quando você vai utilizar ela a primeira vez vai vir aqui nas opções de Heal o que você vai fazer? para que nós possamos fazer as alterações de cores aqui dentro nós precisamos estar trabalhando cor por cor e como o detalhe que nós queremos fazer a alteração é puxando os tons de determinada cor para o preto nós vamos vir para a opção de Saturação e em Saturação nós vamos ter aqui diversos canais de cores que estão presentes dentro das imagens através deste canal quando a gente diminui a saturação a gente vai retirar as cores e se a gente aumentar aqui a saturação nós vamos estar dando mais ganho de cores fazendo com que essas cores fiquem mais vivas dentro da imagem observa bem como aqui as cores que eu vou alterar serão os tons de verde o que eu vou fazer? primeiramente eu venho no canal verde e zero aqui a saturação vocês já vão perceber uma leve alteração e agora eu preciso também diminuir o canal de amarelo o canal de amarelo ele não vai fazer tanta interferência aqui dentro do nosso girassol porque esse girassol ele está puxando mais para os tons de laranja do que para os tons de amarelo então eu vou diminuir a saturação e a nossa imagem vai ficar dessa forma agora eu venho bem aqui nos tons né puxados para o ciano eu vou diminuir também e vou diminuir todos esses outros aqui ó observa bem dos tons de azul até magenta isso daqui você vai diminuir gradativamente analisando se a sua imagem não está criando deformações então aqui a gente vê né que a nossa imagem já ficou com os aspectos pretos né nos detalhes onde nós queríamos fazer a alteração e agora eu posso também vir aqui nos laranjas ó e aumentar um pouquinho e vocês vão perceber que o girassol né vai ganhar um pouco mais de cor após fazer isso você vai vir aqui nos canais básicos e você vai fazer o seguinte nos tons escuros ou seja nos tons de pretos você vai diminuir aqui ó para escurecer mais aqui os detalhes você vem aqui na textura aumenta um pouquinho isso aqui é opcional se você quiser né dá um pouco mais de qualidade sensação de profundidade em cada um dos detalhes aqui você pode estar trabalhando com isso na saturação e vibração você aumenta também se quiser ó isso aqui também é opcional e após fazer isso basta você dar um ok e dessa forma nós já aplicamos o nosso efeito um outro modo que a maioria das pessoas costumam utilizar para estar aplicando esse efeito é da seguinte forma tenho aqui a minha imagem você vai vir nas opções de ajuste e adiciona o rio Saturation dentro do rio Saturation nós podemos estar alterando as cores a partir de canais então se eu vim aqui no canal eu posso colocar nos tons de verde e ao colocar nos tons de verde eu posso diminuir a saturação e eu vou trazer essa sensação se eu vim também aqui ó nos cianos eu também posso retirar cianos venho nos tons de azul e posso estar tirando também dessa forma a gente já consegue ter um resultado porém vocês irão perceber que trabalhando com essa opção o nosso resultado não fica perfeito então justamente por isso eu não indico trabalhar com o rio Saturation a menos que a imagem que você está trabalhando fique legal aplicando o efeito deste modo então o que você vai fazer você vai apenas dar um CTRL J para duplicar ler converte em Smart Object vamos novamente nas opções de Camera Raw lembrando se você tiver gostado desse vídeo se inscreva no canal ativa as notificações e se você quer aprender basicamente tudo sobre Photoshop e criar artes profissionais o link do meu curso está na descrição e está com uma super promoção para que você possa ingressar dentro deste mercado e estar conseguindo alavancar os seus resultados na hora de criar um projeto de design gráfico então como eu ensinei para vocês primeiramente vem nas opções de cores deixa em Saturação vamos diminuir aqui os tons vamos diminuir os tons de verde se você quiser por exemplo diminuir aqui os tons de laranja você pode vir aqui vermelhos diminui os laranjas e diminui também os tons de amarelo e a gente vai inverter somente os tons de verde vão estar presentes na imagem e os tons mais puxados para laranja irão escurecer na imagem se você quiser pode vir aqui nos verde e aumentar a intensidade que essas cores irão aparecer eu posso agora vir aqui e dar um ok pronto eu já criei o outro modo de efeito então esse é o tutorial que eu tinha para trazer para vocês eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir esse vídeo e comenta aí embaixo se você conseguiu estar aplicando o mesmo resultado e qualquer dúvida você também pode estar comentando que eu estarei respondendo para estar sanando as dúvidas de vocês então eu espero vocês no próximo tutorial do canal do canal Obrigado.